Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo num cenário meio diferente porque está muito calor aqui na minha cidade então eu trouxe vocês num lugar aberto para mim, né? Não precisar ficar com o ventilador ligado e ficar fazendo barulho para vocês Mas gente, trouxe um vídeo aqui parte 2, eu nunca tinha trazido o vídeo parte 2, sim, eu nunca tinha trazido um vídeo que vocês tanto gostaram aqui no canal que é um vídeo de House Flipper parte 2 isso mesmo, House Flipper parte 2 resolvi trazer porque vocês me pediram muito no meu Instagram e eu resolvi basicamente criar um vídeo assim o meu House Flipper que eu gravei para vocês ontem segunda-feira que eu postei ontem mesmo, eu tinha postado mostrando como trabalhava ensinando as ferramentas do House Flipper e aquele House Flipper é para o celular enfim, e aí hoje eu resolvi trazer para vocês fazendo o meu quarto isso mesmo, se vocês gostaram gostarem também desse vídeo deixar muito, muito like porque a meta de likes para esse vídeo é a meta de 10 likes se vocês gostarem eu trago aqui no canal a parte 3 que é fazendo a cozinha e a sala juntas, enfim e aí eu vou trazendo fazendo garagem comprando casa trabalhando mais para ir fazendo as outras casas e enfim eu trago um monte de vídeo de House Flipper aqui para vocês, tá bom? mas claro que eu não vou deixar os vlogs de lado mas enfim, é isso espero muito que vocês gostem do vídeo deixa muito, muito like que a gente está que a meta de likes para esse vídeo é a meta de 20 likes olha, o dobro de quando era os vídeos antigos, hein? e se inscreve no canal que a gente está rumo a 100 inscritos até o final do ano falta 30 inscritos nossa, 30 enfim falta 30 inscritos para a gente bater 100 inscritos eu estou muito ansiosa para a gente bater que eu vou fazer várias coisas aqui no canal talvez eu faça uma série que alguns amigos deram uma ideia mas enfim estou enrolando muito fica aí com a parte 2 do vídeo reformando meu quarto tá bom? gente olha eu aqui com a minha vizinhança gente enfim olha vocês podem ver que a minha quantidade de dinheiro aumentou estou com 2.399 porque conforme o último vídeo eu fui trabalhando bastante para poder reformar meu quarto e também gente limpei o quintal olha e eu vou deixar os gatos soltos eu estava jogando agora há pouco e eu deixei todos eles soltos e gente vocês acreditam que esse gato aqui fica preso toda hora dentro do meu quarto? enfim vou precisar tirar ele daqui né tirar essa caminha daqui dele e tal vamos ver se ele sai daqui se eu tirar essa cama cai gato não vai ele não vai mas enfim gente eu vou começar né arrumar meu quarto e tal vamos lá primeiramente vou vender essas cortinas bregas ridículas horríveis que eu só coloquei aqui eu não sei o motivo de eu ter colocado elas aqui mas enfim vamos abrir a janela e tudo mais enfim comprei esse daqui também que eu tenho que vender esse aqui também aquecedor eu vou deixar esse vai ficar e senhor gato safadinho hein enfim gente sorry cliquei aqui sem querer bom como vocês podem ver o chão ele já está com um carpete branco e papel de parede eu pintei coloquei só papel de parede só nessa parede aqui porque eu achei que fica mais bonito e nessas outras aqui eu coloquei eu pintei de tinta meio cinza um branco com cinza misturado enfim então eu coloquei essas e agora vamos começar vou começar pela escrivaninha que eu vou pôr uma escrivaninha meio sei lá eu não sei por essa escrivaninha aqui galera gostei dela e eu não sei eu vou pôr ela aqui nessa parede opa pulei sem querer vou pôr ela aqui gato gato sai daí amigo eita deixa eu abrir a porta pra ele tentar sair se ele quiser enfim tá aberto desculpa vou pôr a cama mais pra cá só pra eu poder conseguir mexer certinho aqui enfim vou pôr já uma cortina acho que eu vou pôr uma cortina hum eu não sei não achei essa tão bonita vermelha também não essa azul também não amarela não gente ah eita 73 moedas não gostei muito não atrapalhou muito depois eu coloco uma bonitinha gente ignora se os cachorros estiverem latino tá enfim é a escrivaninha tá aqui eu vou colocar coisa pra enfeitar a escrivaninha e vamos ver né se vai ficar legal eu vou pôr uma cadeira antes que é essa cadeira de escritório branca que é 77 moedas enfim vamos ver se fica legal cara voltei desculpa eu fui pedir pro meu cachorro ficar quieto mas ele não vai ficar tenho certeza enfim gente é o gato não vai sair daqui é eu vou colocar aqui em cima isso daqui ó cadê que eu esqueci o nome opa eu esqueci o nome desse negócio aqui é chama caixa de papel vermelho vou pôr uma azul vou pôr esse negócio de caneta e gente eu não vou comprar um computador tão cedo porque é muito caro os computadores eu vou comprar os eletrônicos da casa mais pra frente aí eu encerro o vídeo com os eletrônicos e tal como esse quarto é maior eu vou pôr um lixinho o que mais que eu posso pôr eu não coloquei espelho no meu quarto eu vou pôr um espelho aqui se atrapalhar depois eu mudo mas eu acho que não vai atrapalhar opa cliquei sem querer galera e o que mais a grafador que é grampeador no caso mas eu acho que não quero ele não deixa eu ver o que mais enfim não sei vou pôr vou pôr essa cama assim ó aqui ou aqui mesmo que vai ficar melhor né espera deixa eu ver gente pra mover é só ficar segurando em use ó que ele move tá pronto agora eu vou eu não sei o que eu faço opa não não quero comprar posso comprar ah já sei que eu vou comprar esse daqui ó prateleira cor creme vou comprar um de creme mesmo cor de creme olha aqui ó aqui vai ficar muito apertadinho apesar que eu não vou usar isso eu vou comprar um menor tipo esse aqui que eu quero ele assim não não queria ele desse jeito mas vai assim mesmo que eu vou comprar esses livros aqui ó pra pôr nele quanto que é os livros deixa eu ver um cê tá fica né louco eu ia comprar uma série de livros das novelas de carton cê tá louco olha o preço desse negócio então eu vou pôr um pote desse treino aquele negócio aqui ele vai ficar aqui em cima eba ficou o que mais eu vou pôr uma imagem de funge não como eu sou muito estudioso eu vou colocar um mapa mundial no meu quarto olha que ótimo que bosta mano mapa mundial enfim vamos pôr aqui eita devolve eu não vi o preço desse negócio eu posso 112 misericórdia devolve gente sempre quando você compra uma coisa e você devolve ela devolve mais barato gente eu não tô com muita ideia do que comprar pra deixar meu quarto bonitinho foto de um castelo não tem uma mínima eu acho eu acho que eu vou comprar esse aqui outro livro só que esse bem pequenininho o mais barato deixa eu ver porque ele não tá podendo gastar tanto dinheiro comprei de 45 ridículo aí vamos comprar ele posso comprar mais um dele se eu quiser 43 interessante ele não fica ainda é belixo você me ajudou bastante obrigado gente eu tenho que acabar com esse dinheiro pelo menos pra poder concluir meu quarto porque se não acho que tá bom as coisas ali tá ficando de noite já vou acender minha luz porque se não vai ficar escuro é a cama pode vir mais um pouquinho pra cá amiguinha aqui isso não eu quero ela no meio eu tenho toque com essas coisas viu hum hum ah eu quero ver o preço desse negócio aqui ó pera desse deixa eu ver se eu acho é um trem bem tem um trem preto aqui hum não sei se eu vou comprar não acho melhor não prefiro comprar o mais barato que tem um que é desse estilo japonês aqui eu posso comprar não fica ridículo ó mano eu posso pôr isso daqui aqui se fosse branquinho hein hum misericórdia além de ser pequeno é caro eu não tô olhando os preços das coisas eu compro e me arrependo depois deixa eu ver uns eletrônicos aqui que tem eu ia comprar essa tv suspense que ela fica na parede mas olha isso 702 você tá é doido eu não vou pôr tv no meu quarto não alto-falante até que pode ir mas a tv você tá é doido comprar alto-falante não esquece vou comprar essa luminária aqui pra deixar ela aqui ó e vamos ver se ela fica bonitinha aqui olha que bonito nossa que que é isso gente é agora eu tô pensando em pôr um guarda-roupa opa ar-condicionado não um guarda-roupa aqui no canto ó esse mas é muito caro esse daqui eu tava pensando em pôr esse eu vou ver se sobra dinheiro no final o que mais que eu posso comprar vamos ver coisa pra escrivaninha galera vamos pôr um grampeador deixa eu ver outra coisa eu não sei gente com certeza tem que ter isso daqui na minha sala com certeza é barato até 480 imagina se fosse um bilhão gente e pra que que serve isso daqui gente pra gato brincar a minha gatinha na vida real precisa disso viu enfim é o que mais imagina eu pôr um copa de gênero que maravilha meu Deus gente pra uma faca aqui vai que entra um ladrão na minha casa gente praticamente não sei o que eu compro mais eu tô sem ideia realmente galera já deve fazer 18 minutos que eu tô jogando aqui tô pensando em comprar esse de mármore pra deixar no chão esse daqui é pra banheiro comprar esse carpete aqui olha que bonito eu gostei até ficou bonito no meu quarto é o que mais gente olha carpete de luxo é doido não tem mais o que eu comprar vou comprar aquele guarda-roupa logo pra mim poder eu não vou gastar tudo dinheiro mas eu quero comprar as coisas né comprar esse escuro aqui gente pra vocês tem noção eu já tô sem trabalho ele volta daqui uma hora 50 minutos e segundos aí esse gato é preguiçoso toda hora ele tá dormindo como esse quarto é pequeno podia ser bem um pouquinho mais grande eu vou por aqui galera mais pra cá essa cama esse guarda-roupa quer dizer sei lá armário eu gostei até acho que eu vou comprar também isso daqui o legal que eu falei que eu não ia comprar talvez eu vou comprar sim talvez não com certeza eu comprei eu vou comprar esse negócio preto que sim não pronto porque meu quarto já tá bastante escuro né o que mais vai ter aqui pra você guardar é coisas tem mais gaveta ó tem gaveta aqui guarda-roupa mais isso daqui menino agora vamos pegar uma plantinha pra não pôr ali tem que ter um tapetinho né nem tem aquele tapete maroto que você acorda e coloca ai tá muito grande acho que esse tapete é bom esse daqui e agora aqui em cima aquela plantinha bem bonitinha marota hum cura um vaso de flor aqui porque eu gosto de vaso de flor espero que os gatos não destrói de verdade viu ah é pequenininho dá pra me pôr esse daqui aqui ó ah eu também vou pôr uma foto da da Europa aqui ó aqui ó eu já fui entendeu aqui não é louco entendeu aí coloca depois os lugares que eu já fui que bosta enfim agora eu vou fazer esse vermelho que não vai combinar com o quarto então não vai combinar nada nenhum esse aqui gostei vai ficar assim tem que fechar essa janela misericórdia como é que fecha agora não fecha agora os ladrões vêm aqui dão na minha cabeça ao morro gente eu quero ver se tem caderno aqui eu fingi pelo menos que tem alguma tomadinha aqui pra poder ligar as coisas né dá pra me comprar um computador talvez deixa eu ver não dá aquele ali pelo menos não dá que é o notebook 1317 gente não dá vou comprar quase nada eu vou comprar uma lantana aqui porque eu gosto de bastante luz né vocês já perceberam que quando fica escuro fica esse anor daqui que tá aqui agora foi esflorescente olha que legal vou pôr uma naquela janela uma nessa janela e uma em cima da porta ainda olha como é que liga esse negócio aqui aí liguei deixa eu ver como que vai ficar vai desligar essa e desligar aquilo hum gostei meu quarto tá bonito até não pode ficar bastante quase porque se não fica sem espaço e olha que sobrou 1049 hein gente hum eu não sei mais o que eu compro até compraria uma tv mas não vai ter onde eu pôr essa televisão só se eu vender sei lá alguma coisa pra pôr em algum lugar não vai ficar aqui mesmo assim tá bonito né eu sei esse daqui vem mais pro meio ó opa liga também e pronto gente tá ótimo deixa eu ver se tem alguma coisa que eu pôr ali no campo não esse daqui deixa eu ver deixa eu ver esse daqui gostei viu e vai ser esse meu quarto viu gente espero muito que vocês tenham gostado olha meu quarto como ele vai ficar tipo você entra assim a outra aqui comendo tá menina o que é isso lindeza você entra assim que você entra você já tem essa da minha cama né ai tem tudo isso daqui gente ó tudo blá 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 mais pra frente eu compro os eletrônicos essas coisas eu vou acho que comprar mais uma coisinha só rapidão esse controle aqui ó de jogo cadê aqui eu não vi desculpe até que tá barato viu gostei enfim gostei bastante ó dá pra colocar esse daqui ali ó fica melhor esse daqui aqui ó fica vendo hum aí sim hein acho que dá pra comprar mais alguma coisa ali eu vou colocar dois controle vai que alguém vem jogar comigo aqui em casa aí vai né vai que né vai que enfim gostei gente olha que bonito é isso beijão ah dá pra não pôr enfim é isso acho que tá legal né ficou legal então é isso galera olha eu gostei vocês puderam ver que tem muita luz né deixa eu ligar aqui pra vocês ver ó muita luz luz aqui é o que não vai faltar entendeu é o que nunca vai faltar na face da terra é isso galera enfim gente esse foi o meu quarto do house sleeper espero muito que você tenha gostado deixa muito 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 like a gente tá é com a meta de 10 likes 20 likes se inscreve aqui no canal que a gente tá rumo a 100 inscritos até o final do ano e me segue no instagram que a gente tá rumo a 2 mil seguidores por lá porque eu já bati mil já bati um K como vocês podem ver na fotinha aqui do lado enfim é isso muito obrigada a todos vocês que me seguem se você ainda não me segue o link tá aqui na descrição e o link desse jogo também tá aqui na descrição espero muito que vocês gostem um super beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau